E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Meus amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um conceito de hitzones E como se preparar para as batalhas contra os monstros Se aproveitando dos seus prontos fracos e também das suas principais fraquezas, beleza? Esse é o assunto do vídeo de hoje, eu lembro aí As nossas redes sociais estão na descrição, as lives rolam na Twitch É só seguir LepsTV, se você quiser acompanhar os meus demais canais Link na descrição, não deixem também de, no meio do vídeo, no final do vídeo Deixar a sua avaliação e um comentário para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas Isso vai me ajudar demais, tá pessoal? Dito isso então, vamos pro vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muito Principalmente os iniciantes que ainda não conhecem esse conceito Vamos lá É o seguinte meus amigos, vocês já devem ter reparado Que quando vocês lutam contra os monstros Dependendo do local que você acerta um golpe O dano vai ser diferente Isso por conta dos chamados Hit Zones Que cada monstro tem Funciona como um conjunto de defesa, resistências dos monstros e de cada parte do seu corpo Ok? Aqui na sala de treino a gente pode ter também uma breve simulação disso Você vê que cada parte aqui Dessa tartaruga, né? Que ela serve como uma plataforma de teste da nossa arma Vai ter as partes mais vulneráveis E vai ter partes menos vulneráveis Como por exemplo aqui na parte do casco Você vê que tem resistência, né? Já dá um dano branco, por exemplo Já onde você vê o dano amarelo Normalmente é um ponto fraco do monstro Você vai conseguir um dano maior, tá vendo? E dependendo das habilidades que você está equipado Você pode conseguir um dano crítico também Já no dano branco Você está acertando uma parte do monstro Que tem resistência Tá, Leps Eu entendi esse conceito E como que eu vou me preparar para a batalha contra um monstro? Como eu vou explorar as fraquezas do mesmo? Basicamente você vai vir até o menu Anotações de caçador Monstros grandes E aqui vamos ter a parte de fisiologia Que mostra a tabela de hitzone Com os valores de defesa e resistência de cada monstro Em cada parte do corpo Tanto a dano bruto como o dano elemental Ok? Então vamos falar um pouco mais agora da tabela em si As três primeiras colunas dessa tabela Representa os hitzones de dano bruto Dano hal Já as cinco demais colunas Vai representar o dano elemental Uma coisa que vocês vão reparar É que na parte de dano bruto Nas três primeiras colunas Vocês nunca vão ver o número zero Por quê? Porque é o dano puro Não estamos enfrentando nenhum tipo de fantasma Nesse jogo Monstros tem a sua fraqueza Então você vai acertar alguma parte dele E você vai tirar algum dano ali Ok? Só que eles podem ter resistências elementais O dano puro Ele sempre vai sofrer um pouco desse dano Mesmo que seja baixo Já o elemental É possível que um monstro Tenha alguma resistência completa Aquele tipo de elemento Então sim É possível Ter uma resistência elemental De forma que a hitzone seja zero E você cause zero de dano elemental Naquele monstro Porque ele tem resistência àquele elemento Isso é possível Mas não tomar nenhum tipo de dano Só se o monstro fosse o fantasma O que não é o caso desse jogo Beleza? Agora falando um pouquinho Das três primeiras colunas Na primeira coluna A gente tem o símbolo do espadão Que representa o dano cortante Basicamente quando você estiver usando Uma arma que dá dano cortante Ou um move específico Que dá dano cortante Você vai se basear Aqui na primeira coluna Na segunda coluna Temos o símbolo do martelo Que representa o dano de impacto Quando você estiver utilizando Uma arma que dá dano de impacto Ou um move específico Que é de impacto Você vai se basear Na segunda coluna E nas fraquezas do monstro A terceira coluna Tem o símbolo de uma munição Que representa disparo Basicamente quando você estiver usando Algum fuzil arco Seja leve Ou pesado Ou arco Você vai dar um dano Do tipo disparo E você vai basear Nas fraquezas e resistências Do monstro Na terceira coluna Ok? Basicamente Essa é a ideia Do lado Já temos o dano elemental Que é um dano extra Que cada arma pode causar Então cada arma Ela vai causar O dano puro Mais o dano elemental Ok? Então se eu estiver usando Uma long sword de fogo Ela vai causar O dano puro Que está representado Nas três primeiras colunas E vai causar Como bônus O dano elemental Também Baseado na parte Do monstro Que você vai estar Acertando Cálculo de dano É bastante complexo E não é o foco Desse vídeo Basicamente Aqui você Vai entender Essa tabela E como ela Já vai te auxiliar Na estratégia E na sua forma De combater Cada monstro Ok? Agora Falando um pouco Desses números Que estão aí Dentro de cada tabela Na parte da cabeça Tronco Etc Isso vai variar Para cada monstro O que esse número Significa? Basicamente Ele é um percentual Do dano máximo Que você consegue Naquela parte Do corpo Do monstro Utilizando Aquele dano Específico Falando por exemplo Do número 80 Na cabeça Do grande Zushi Na coluna Do dano cortante Que é a coluna Do espadão Lembre-se Que Qualquer dano Cortante Aqui o espadão É apenas A representação Do tipo de dano Ok? Então o que Significa o número 80 Significa que você Vai conseguir 80% Do dano Máximo Possível Utilizando Um move Uma arma Que causa Dano cortante Na cabeça Dele Então ele tem Fraqueza A dano cortante Na cabeça Já no tronco Ele vai ter Uma maior resistência Você vai conseguir 45% Do dano máximo Possível Utilizando Uma arma Cortante A mesma coisa Para um dano De impacto Ele já vai ter Uma resistência Maior 40% Do dano Máximo Possível Com uma arma De disparo No tronco Ok? E normalmente Você vai se focar Em pontos Do monstro Que ele tenha O número 45 Para mais Quando você Tem o número 45 Para mais Você consegue Ativar A exploração De fraqueza E aí Você vai conseguir Aquele dano Crítico Nessas partes Se você colocar Por exemplo A sua afinidade No máximo E conseguir Acertar O dano Em uma parte Do monstro Que tenha Um hit zone De 45 Ou mais Se a sua afinidade For alta Você vai Ter uma maior chance De conseguir Um dano crítico Nessas partes Ok? Então Para ativação De exploração De fraqueza Foque em pontos Do monstro Que tenha Pelo menos Uma hit zone De 45 E você vai ter Como referência Na tela O dano Amarelo Se você está Acertando Uma parte Fraca Do monstro O dano Vai aparecer De forma Branca Ok? Já No lado Elemental Os hit zones Elementais São menores Do que os hit zones Brutos Porque O jogo Calcula o dano Bruto E o dano Elemental De forma Ligeiramente Diferente O dano Bruto Tem um Segundo Multiplicador Chamado De valor De movimento Que é Diferente Para cada Arma Para cada Movimento Que você Usa Daquela Arma Então Se você Usa um Charge Nível 1 Por exemplo Da Great Sword Ele tem Um valor De movimento Diferente De um Charge Nível 2 Por aí Vai Então Esse valor De movimento Entra Na fórmula Também Fazendo Com que O cálculo De dano Bruto No geral Apareça Aqui Com números Maiores E algo Importante É que Algumas Armas Elas Têm Uma Skill Chamada De exploração De elemento O Element Exploit Isso é Como O Weakness Exploit Funciona Como a Exploração De fraqueza Basicamente A exploração De fraqueza Você foca Em partes Do monstro Que tenha Um hitzone De pelo menos 45 Já o Element Exploit Você vai Se focar Em partes Do monstro Que tenha Uma fraqueza Aquele elemento Específico E tenha Um hitzone De pelo menos 25 Ou mais Certo? Quando você Explora Uma parte Do monstro Que tenha Um hitzone Elemental De 25 Ou mais Você vai conseguir Um bônus De dano Daquele elemento Naquela parte Do corpo Do monstro Tá? É só se atentar A essa habilidade Element Exploit Ou exploração De elemento Agora eu quero Mostrar pra vocês Na prática Lutando contra Alguns monstros Mostrando alguns Pontos fracos Deles Com os variados Tipos de dano Seja dano De corte Seja de Dano De impacto Seja Dano De disparo Pra vocês Entenderem Na prática Como funciona Essa tabela Beleza? Vamos lá? Vamos com uma arma De corte Agora E vamos No pukê-pukê Então as fraquezas Dele aqui Na cabeça Ele tem 75 Na língua 95 Asa Perna E cauda Cabeça Língua Asa Perna E cauda Então vamos tentar Explorar Esses pontos Fracos dele Vamos começar Na cabeça Pegou Na asa Deu 108 Dano amarelo Esse primeiro hit Na cauda Também A gente viu Que ele tem Dano crítico Na cauda Deu 207 De dano Já Dano amarelo Também Na cabeça Dano amarelo Ele usa a língua Pra atacar Mas a asa 98 A asa É um ponto Bastante fraco Enfrentar o pukê Com arma de corte Chega a ser maldade Praticamente Todo o corpo dele É fraco A corte É muito Tranquilo A luta Bom Agora vamos Demonstrar Uma arma De impacto Basicamente Com a arma De impacto As fraquezas Dele na cabeça Ele tem 55 Na juba 50 Perna direita 40 Nas costas Tem Ainda 45 Também Ele sofre Nas costas Também Vamos lá Bom que o martelo Eu posso explorar Também a parte Das costas Dele De forma Tranquila Por conta Do silk bind Aqui Na juba Sempre dando amarelo Vamos tentar Pegar as costas Ali Dando amarelo Na cabeça Na juba Nas pernas Também Deu Dando amarelo Ele é bem Bem fraco Ao martelo Praticamente Tudo que a gente Acertou aqui Nessa região Da juba Cabeça Costas Ele toma Muito Dando Tá vendo As costas Dele É sempre Dando amarelo Muito bom Vamos testar O abdômen Eu não vi O abdômen Mas aqui Agora Eu acho Que ele vai Cair A gente Joga ele No chão Aqui Agora Testar O abdômen Dele Aqui Toma Dando amarelo Aqui Também Na parte De baixo É com o martelo Vocês veem Que ele só sofre Ele apanha Bastante Aqui no rabo Provavelmente Não vai Tirar dano Porque não é Uma arma Cortante Aqui na cauda Aqui na cauda Ele tem 30% Basicamente É bem mais resistente Mas vocês veem que Nas demais partes Nas costas A gente bateu demais Perna dianteira Toma muito dano Júbio 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 e cabeça Apanha muito Para arma De impacto Agora Agora a gente Vai no anjaná Demonstrar As fraquezas Deles Com uma arma De munição Ele é muito fraco Contra armas De munição Vocês vão ver Que ele tem Fraqueza Na cabeça No focinho Dele Ele tem Fraqueza Também Aqui na parte Do tronco Ele tem Fraqueza Na asa Quando ele ficar Enfurecido E na cauda Basicamente São Cinco locais Ok Eu estou Utilizando A arma Do Nargacuga Ela é focada Em tiro perfurante Mas eu vou usar Um tiro normal Mesmo Apenas Para demonstração Olha Na perna dele Deu Deu dano branco Na cabeça Já deu dano amarelo Com uma munição Normal Que é super comum Na cauda Dano amarelo Também no tronco Dano amarelo Basicamente As partes Que Estão demonstradas Como partes Fracas Lá na nossa Tabela de fraquezas De retizones Olha só Agora ele está No modo enfurecido A gente pode atacar Aqui Aquela parte Da asa Que abre Nas costas dele Vocês vão ver Que o dano Lá é amarelo E tem essa parte Que abriu Na cabeça dele Aqui também No focinho Olha lá Dá 36 de dano É difícil acertar ela Porque ele não vai parar quieto Mas se você ver Com um dano cortante Da vida Está vendo Como aumenta o dano Isso com a munição Normal Que nem é o foco Dessa arma Vamos demonstrar As fraquezas Do diablos Agora As principais Fraquezas dele Para uma arma A distância Vão ser Aqui na asa Que tem 60 E na cauda 45 Eu estou com um arco De gelo Especialmente Na asa Para tirar bastante Porque ele tem Fraqueza a gelo Na asa Também Está vendo Faz bastante sentido De certa forma Um golpe Congelante Na asa De um dragão Normalmente Causa bastante Dano mesmo Então vamos lá E a gente Checa esse dano Agora Vamos lá Vou colocar uma armadilha Aqui para a gente Poder conferir Com calma A parte mole Da cauda dele Dano amarelo A parte dura Dano branco A asa Um ponto Extremamente fraco É a parte Que você vai conseguir O maior dano Se você estiver Utilizando uma arma A distância Na cabeça Você vê que o dano É bem fraco Ele é bem resistente O chifre É muito duro Ainda quebrou o chifre Apesar de ser resistente É uma parte Quebrável dele Mas o dano Efetivo mesmo Você vai conseguir Acertando a asa Com o arco E com LBG Também Fuzil arco Outras armas A distância Você vê que o bicho Sofre O bicho Sofre demais Dá até dó É muito massa As demais partes Como a perna Resistente A parte Debaixo da barriga O peito A cabeça Todas essas outras partes Vão resistir Bastante Arma de corte Basicamente A fraqueza dele Vai ser na cabeça E abdômen Principalmente E na cauda Só que a cauda É bem complicado De acertar Porque o tempo inteiro Ele vai estar Se movimentando muito Principalmente Acredito que Cabeça e abdômen Vão ser O nosso foco Abdômen Que é essa parte Aqui no peitoral dele Já deu ali O dano amarelo A cauda Dá o dano amarelo Também Golpe na perna Dá dano branco Que é bastante resistente Golpe aqui Nessa parte Mais dura Do rabo É dano branco Também Aqui já no abdômen Já é o dano amarelo É o nosso foco Quando está com uma arma Cortante Ou na cabeça Também Quebramos o chifre Ali Mas acho que A parte mais mole Ele aqui Acaba sendo o abdômen Basicamente Essa é a ideia Meus amigos Então Explorem as fraquezas Dos monstros Ok Se planejem Na forma de lutar Com os movimentos Da sua arma Que você vai usar Que vai melhor Explorar essas fraquezas Para você conseguir Um melhor resultado Se você tiver Com dificuldade Com aquela arma específica Se adaptar Aquele monstro Teste mudar As habilidades De troca Da arma Se ainda assim Você tiver Alguma dificuldade Acertar ponto fraco Vê se você Não está esquecendo Algum movimento Específico Da arma Ou se você Não tem que quebrar Primeiro Alguma parte Resistente Do monstro Para depois Você conseguir Chegar Aquele ponto fraco Ou se você Precisa colocar Olhos da mente Que evita Partes duras Por exemplo Consegue acertar Parte duras Se de todas as formas Você não estiver Conseguindo Aí Cogite Trocar de arma Pegar uma arma Que tenha Um dano crítico Mais fácil A uma parte fraca Do monstro Isso é uma parte Legal desse jogo Também Explorar Outros tipos De dano Que possam Te facilitar Naquela batalha Beleza Então Esse foi o vídeo Eu espero Que tenha ajudado Que tenha ficado Bem claro Para vocês Tá bom Deixa aí O seu comentário Que você vai estar Ajudando Demais Na Propagação Desse vídeo Aqui no youtube Deixa aí também O seu comentário Se você Te ajuda Então meus amigos Esse foi o vídeo Eu espero De verdade Que tenha ajudado Vocês Se puder Deixar aí A sua avaliação Do vídeo Um like Ou deslike Se você não gostou Um comentário Você vai estar Ajudando muito O youtube A divulgar Esse vídeo Para mais pessoas Se você quer Apoiar meu trabalho Você pode também Estar compartilhando Esse vídeo Com outros amigos E você pode Apoiar também Se tornando Um membro Do canal Ou um sub Na twitch Para ajudar Na continuidade Do conteúdo Beleza Meus amigos Então é isso Deixem aí O comentário De vocês também Com alguma outra dúvida Ou se você tiver Alguma sugestão Tá bom Então é isso Meus amigos Vejo vocês aí Nos próximos vídeos Lives Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto